O que é que tu tá fazendo com essa motossera na grama, Fost? Ah, tu tá precisando cortar a grama, Zé. Ah, beleza, agora tu vai querer cortar a grama com a motossera, beleza. Não, Piazada, pra cês verem como que o Fost tá doido. Não, não, ó, Piazada, tamo de volta aqui então com o nosso Luna Farm e Fostão. Ah, que tipo, tá doido? Tá doido, homem. Ô, peraí, 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 tive uma ideia melhor, Piaz, fica aí, não, fica aí, fica aí. O que? Eu vou cortar a grama bem mais fácil agora, peraí, 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 vai vir agora com a coletadeira, mas é um animal, peraí, peraí, deixa eu chegar, peraí, peraí, peraí que a minha John Deere é muito tesão, mano, peraí, ó, tem que baixar aqui, ó, ó, escuta, só escuta a boca dela, ó, eu liguei ela, agora dá uma aceleradinha, ela meteu a rotação, né, Piazada, vamos coer, ó, vamos cortar a grama, Piazada, não, para de paiaciste, tu acha que vai cortar a grama com a coletadeira, homem? Olha atrás dessa máquina, mano, contigo que descascou, velho, olha aqui, sem tinta, mano. Nós mal usamos ela, Piazada. What the fuck, Zé? Sim, Zé, não, é sério, galera, a gente usou o quê? Uma colheita? Nem isso? Quê? Fabinho, olha a manutenção dessa máquina, entra nessa máquina. Peraí, deixa eu ver. Não, não pode ser verdade, Zé. Cara, a gente mal usou ela, Fausti. Como que ela tá zerada, homem? What the fuck, mano? E ela vai servir ali nessa nossa oficina, tudo apertadinho, homem? Deixa, é que nem... Chavascki é do menino, não, mano. Tu quer tentar arrumar ela ou tu quer ir direto cortar a grama, homem? Deixa eu tentar arrumar ela primeiro, mano. Deixa eu tentar arrumar ela. Eu só vou soltar a barra de corte pra ti, porque eu sou... Larga ela aqui. Larga, é, larga a barra de corte e entra aqui, mano. Entra aqui, vê se vai... Posso ir pra cederazinho? Ah, mas peraí, dá de consertar assim coisa aí, dá de consertar pela garagem, pô. Peraí, é mais fácil ainda. Ah, ela é por aqui, ó. Mano, eu já consertei ela aqui, pô. Mas é bem mais fácil. Ah, tu que sabe, por causa que ali tem tipo as marcações, não. Pode pegar e entrar pra deixar ali, Zé. Ó, que da hora, ó. Agora tá pintadinho de novo. Dei uma pintada nela, mano. Não, legal que ela pinta com a sujeira em cima, né, homem? Isso que é a beleza da física, homem. Eu dei uma pintada nela e ela adorou. Rapalhaço, cara, para de rapalhaço, homem. Pintada do homem verde. Pra te lascar, palhaço. Não, vai. Homem verde. Homem verde. Os caras tão amizando até hoje com esse homem verde. Zé, essa grana aqui, vamos cortar com o quê? Palhaço, homem verde. Tu quer cortar com o trator ou tu tem um outro negócio específico aí de ceifadeira, homem? Eu vou puxar meu malakismo, botar umas faquinhas na ponta, daí eu faço assim, ó. Não, é sério, homem. Como tu quer cortar, homem? Cara, tem um... Acho que tá em ceifadeiras. É, em ceifadeiras. Olha lá, pra você ver. Aquele da Amazônia, mano. Tô pensando em comprar aquele bagulho lá pra nós cortar, alugar, na verdade. Esse Mega Extreme, não cita as contas? É, esse é a Amazônia e Hopper Mega Extreme. Dá pra tu nas rodinhas, homem. Olha lá, ó. Cor do design. O que é essa cor do design? O que é? Ah, é lá em cima, mano. Ele muda o quê? A cor lá em cima, daquele ferrinho lá em cima, lá. O meu eu vou deixar preto. Fica mais style. Verde... Que curto vai deixar as rodas do teu? Eu vou deixar as rodas do meu cinza. O meu eu vou deixar a mesma cor que tá, mano. Eu vou deixar cinza. Ó, tipo aquele... Tipo um begezinho, tá ligado? Ó, eu vou arrendar, Zé, aí vamos redefinir, mano. Mas nem lascando que vamos lá buscar isso lá. Não, capaz, né? Redefina os dois, hein. Redefina os dois, hein. Pera aí. Deixa eu achar eles aqui. Meu Deus. Cadê? Aqui, ó. Na loja, na loja. Eles vão parar aqui, Zé. Aqui, aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que esse é o meu, Zé. Tenta redefinir outro. Tem uma hora que cor as rodas original, né? É, a cor é original. Cadê essa? Rapaz, assiste, velho. Ó, essa ideia é o barulho, esse trem, mano. Ó a mãozinha do cara, velho. Como é que fica? Ui, que ózinha. Que ózinha, mano. Tem pra faroleta, homem. Faroleta, lanterna. Ó, que da hora esse trem, mano. O que? Ó, a câmera interna, doido. Que da hora. Não, mas isso aqui tá errado, homem. Isso aqui tá errado. Ô, peraí, velho. Tá cortando tudo uma vez só, doido. Deixa pra mim, homem. Mas como que tá cortando tudo, homem? WTF, mano. Olha lá atrás. Olha lá, louco. O louco, Zé. Olha isso aqui. O louco. Olha quantinho que eu tô levando, Zé. Quantos metros isso aqui corta, homem? WTF, mano. Como assim, doido? Tá errado isso aqui, mano. Tá errado. Isso aqui é mais apelão com aquela nossa máquina de silage, homem? Olha isso aqui, Zé. Olha aí. Não, isso aqui não tá certo, Pia. Pesada. Não, isso aqui tem mais de 25 metros, homem. Olha a velocidade desse bagulho. Qual é a... Ô, Pia. Nós compramos esse campo aqui. Vamos cortar a gama aqui desse campo. Vem cá, vem cá. Vamos fazer um teste. Peraí, onde que tu tá, Zé? Onde que tu tá? Aqui na silage, mano. Peraí. Olha, ele não tem modo primeira pessoa. Que pena. Ele tem uma camerazinha meio bugada, homem. Nossa, Zé, o tamanho desse aqui, ó. E ele não deixa a grama... Tipo, a palha da grama, né? A grama picada. Deixa eu ir pro outro lado. Peraí. Tu vai cortando aí. Vamos ver onde que vai... Vai indo, vai indo. Vamos ver onde que vai pegar. Que passe. Esse mod, homem. Nossa. Ô, viado, você me roubou um jeito, caralho, mano. Olha esse aqui, Zé. Não, velho. Esse mod aqui não pode ser verdade, Piazada. Olha a velocidade, homem. Ô, Zé, você tá roubando uma grama minha. 50 quilômetros por hora, homem. Que pai é assim se isso quiser, na moral, velho. Ô, Piazada, quem quer cortar grama na fazenda aí, homem? O bagulho rende. Oi, Gui. Olha aí, ó. Olha aqui, Zé. Não, vai te lascar, homem. O bagulho corta grama a todos esses clontos por hora, velho. Não, isso não pode ser verdade, homem. Não. E olha a quantia. Eu achei que ia cortar só uma viradinha, mano. Que pai é assim se eu... Aqui já não pertence a nós. Já vamos descer lá pra onde que eu... Eu vou na parte de cima ali. Faltou um piscineirzinho aqui, Faça. Caceta, mano. Um campão desse aqui em duas passadas nós já cortamos tudo, mano. A grama, né? Duas é pouco, homem. Olha só. Achei que cortar até as do vizinho, velho. Ele deve ficar contente com nós, né? Então, homem. Ai, que pai é assim se... Que pai é assim se esse mod, mano. Na moral. Sabe aquele pedaço que tu deixou ele pegar? Eu tô pegando ele aqui agora, homem. Capaz? E tá indo tudo... Ah, não, velho. Ó, mano. Aqui pra frente tem mais, ó. Aqui pra frente tem mais. Eu achei que era só uma viradinha que nós ia, entendeu? Mas vai falar que não valeu a pena, homem. Se querendo pra caceta, velho. Caramba. Eu cortei toda a grama aqui, ó. Tipo assim, eu nunca tinha usado esse mod. Mas eu vi a descrição lá no site. Diz que é 25 metros, cara, que ela pega. Nossa, 25 metros é ganho pra caramba, velho. Não é à toa com o nome Xtreme, velho. Eu achei que era o Xtreme só de... Ah, vamos botar o nome Xtreme ali, pá, né? Só pra chamar atenção. Ué, velho. Nossa fazenda fica tudo cortado. Não, não. Essa grama que nós jogamos aqui, nós não podíamos ilerar ela depois, ó? Não dá porque ela não ficou no chão. Ah, ela simplesmente cortou. É, tipo, como se cortasse e não... Entendeu? Mas não tem como eu recolher ela. Pior que eu acho que não. Ah, que pena, velho. Imagina eu recolher toda essa grama aqui e fazer fardo, ó. Então, ó. Se desse de fazer, ia pra cortar e ser rapidão, né, pior? Aqui, ó. Já cortei toda a parte aqui de cima. Deixa eu ver onde tem falha ainda. Aqui. Aqui, ó. Dando galeta aqui, ó. O bagulho corta 50 quilômetros, homem. Vai parar a força. Ai, ai, ai. Bateu! Que paracice, velho. Ah, não, Zé. Ó. Deixa eu ver se tem bagulho, Zé. Nós plantarmos uma cultura que nós não gostamos e eu vim com esse bagulho aqui. Uma cultura que nós não gostamos? Tipo o que, Zé? Caralho, Zé. O que eu fiz, mano? Olha lá. O quê? Ela corta. Olha lá do vizinho, ó. Você cortou toda a grama do vizinho? Não, homem. Ela ocultou do vizinho, doido. Como é que tu fez isso? Que passando aqui na verada, ah. Tá, mano. Ela não deve cortar. Como é que tá cortando a cultura do vizinho, homem? Tem certeza que é dele? Não é nosso? Não, é do vizinho. Eu não comprei esse terreno. O cara saiu no prejuízo, homem. Azar é dele. Piada, cortamos tudo. Cortamos a verada ali, Doni. Pra cá tem mais grama? Pra cortar? Não, esse aqui não é nosso, né? Nossa, Zé. Claro que é. Esse aqui não é nosso, mas eu tô cortando igual, ó. Mas por que tem lugar que corta e tem lugar que não corta, homem? É por causa do farm que ele não permite, tá ligado? Olha as falinhas que ficou lá pra trás. Tá, pega. Não vi que tinha um trator na frente, homem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer a volta que o animalzinho aqui não viu que tinha um trator na frente. Que massa, velho. Eu curti esse mod aqui. Mas, pesado, é assim. Lembrando pra vocês que é um mod que foge completamente da realidade. Acho que você já percebeu isso, né? Oi, faz. Ô, Zé. Eu tô limpando a rolauta do vizinho aqui, mano. Nossa, Zé. Nossa senhora, eu tirei a metade do caboclo aqui, mano. Paiasso. E Zé, mas falando bem sério, tem mais alguma parte aqui da loja que seja nossa ali? Da loja não, da nossa sede que dá pra cortar, homem? Que eu sei não, mano. Que paiasso. Ai, tô bem. Tô bem, mano. Ó, você tombou. Vamos lá ver se tem mais alguma parte lá pra cortar, mas acho que não tem, homem. Acho que era só esse pedacinho lá. Não, não tem, não. Não tem mesmo? Pior que não. Ó, mas eu limpei o campo do vizinho aqui, esse do teu lado aí que tá plantado, Zé. Limpe, tá ligado aquele carrinho de kart, mano? É igualzinho, velho. Então, olha, tem geroflex, que massa, Zé. Faz tempo que eu liguei, desde o começo. Tem até farol, ó. Só que ele só tem luz frontal, mano. Ele não tem as outras luzes. Só na frente mesmo, faz. Pra acabar, mano. Eu vou lá guardar o meu, Zé. Não vamos cortar a grama, não, Zezinho. Vai ficar louco comigo. Ó, tu vai querer plantar a cevada aqui. Foge aí. Eu acho que sim, mano. Não sei se vamos deixar os funcionários, Piao. Ou seja, vamos começar esse plantio ali, homem. Que pai é assim? Você vai continuar o que eu tô cortando aqui, homem? Olha. O legal é as falhas que tá ficando aqui no meio, ó. Tá vendo? Mas é que esse terreno não é nosso, Piao, entendeu? Sim. Mas ele corta os pedaços, mano. Olha lá. Olha lá. Vamos lá guardar eles, Piao. Fazer serinho, homem. Olha lá, minha, maquinha. Deixa eu parar. Aqui, maquinha. Fazendo um drill, ainda fazendo aí, ó. Olha, minha, maquinha. Eu vou estacionar aqui no lado da... Olha que dá para guardar aqui, ó. Aqui dentro serve, Piao. No lado da semente aqui, ó. Ela é bem pequenininha, compacta. Capaz, homem. Esse aqui é lugar, Zé. Ah, é. Esqueci, ó. Eu já ia guardar, furtar, Piao. Ei, Fabinho, ó. Olha aqui, maquinha. Olha aqui, maquinha. Para que pai, maquinha. Tu, tu, tu. Não vai assim, senhoras. Pesada, seguinte. Hoje, então, nós cortamos a grama do vizinho. Foi um vídeo curto. Mas por quê? Porque o serviço rendeu, Pesada. Rendeu tanto que até a grama do vizinho não cortou. Pesada. Cortei uma nossa, do vizinho, de todo mundo, mano. Deixa eu só ver qual que é o nome aqui, Foch. Para Pesada que querer. É esse nome estranho aqui, ó. Profil Hopper Lamborghini. É esse nome estranho, Pesada. Mas lá na loja. É, Lamborghini. Lá na loja está escrito que é o Amazon Megamax Extreme. É esse o nome, né, Pia? Eu acho que é. É um nome bem peculiarzinho, homem. Deus do livre, mas Pesada. Vamos continuar o serviço aí. Temos que ver se vai iniciar esse plantio. Se vamos botar funcionário. Nós não sabemos ainda. E Foch, o que tu tem de dizer? Só para racista, homem. Olha só esse mod. Ah, eu estou cortando a grama do vizinho aqui, mano. Agora, pera aí. Estou ocupado. Pai, está furtando a grama do vizinho, homem. Não, mas eu curti mesmo, Pesada. Top demais, hein? Deus do livre. Não, Pesada. Seguinte, vamos estar finalizando esse vídeo por aqui. E faço até amanhã, velho. Amanhã também vamos voltar com o Felsbrum. O serviço lá também está frenético, hein, Zé? Então é isso aí, Pesada. Eita, peca. O que você fez? Caraca, mano. Eu soltei. Turquinha. Vem cá, vem cá. Antes de finalizar o vídeo, vem cá. Vem cá. Aqui atrás do silo, pô. Ah, tu está atrás da fazenda. Eu estou aqui na frente, homem. Como é que eu ia te achar? Pera aí, deixa eu voltar para lá. Vem cá. Eu rampei o bagulho. Ele deu um girão 360, maluco, velho. Pera aí que eu não estou te achando, mano. O palhaço vindo galeto lá no fundo. Achei, achei. Giroflex ligado, homem. Eu não tinha te achado, Pesada. Vem cá. Vem cá. Vem reto, vem reto. Vem reto, ó. Vem, vem. Vem vindo, ó. Olha o que eu vou fazer. Vai, vai. Tá vendo? Ah, mas eu perdi como eu bati, ó. Ah, tem que desdobrar. Pera aí. Pera aí. Pera aí, Zé. Pera aí. Deixa eu tentar voltar. Eu capotei esse trem, mano. Pera aí. Tem que desdobrar ele, cara. Tem que desdobrar ele. Ah, eu bati aqui no canto aqui, ó. Tu tem que apertar X. Ele vai pegar e vai fechar, tá ligado? Ah, ele bate, homem. Pera aí que eu buguei, mano. Ah, mano. Não vai, velho. Carma. Pera aí. Pera aí. Não vai, cara. É que eu passei no ladinho, tá ligado? Tipo, depois igual a essa que nunca mais. Deixa eu tentar aqui de novo. Tenta. Eu também vou tentar. Deixa eu pegar o embalo, ó. Deixa eu pegar o embalo. Aí vamos encerrar o vídeo pra não ficar muito chato, mano. Pra não ficar muito inscrito. Olha lá, Fabinho. Tô indo lá. Vai, filhão. Dá ali, fastão. Ah, que melda, mano. Vamos ver. Vamos ver se... Ali na frente tem outro, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar ali. Aqui, ó. Bem na viradinha. Vamos ver. Ai, não pegou. Ah, apaiacista. Não, vai. Não, eu vou tentar mais uma vez, homem. Tentar apaiacista, mas enfim. Não, capaz. Pesada, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Hoje, então, a gente cortou aqui a grama do vizinho, pesada. Pense numa apaiacista de mod. Enfim, rendeu. Ah, que delícia, cara. Então, para de me molestar, homem. Que viagem que é essa? Vai falar. Sai do céu da minha cabeça, homem. Que delícia. Vai até finalizar. Falou, pesada. Nois.